Oi gente, tudo bem? Estou aqui para um unboxing rápido, dessa vez de Brew. Brew é um jogo do Estevo Torres, ele é um jogo original da Pandasaurus Games, que a Galápagos está trazendo aqui para o Brasil. E ele é um jogo, até onde eu sei, é um dice placement, com dados customizados, no qual você é um mago e está tentando dar um jeito no tempo. Tipo, tudo virou uma bagunça lá, você não tem mais dia e noite, as estações não funcionam mais direito, parece Curitiba. E daí você está tentando dar um jeito nisso, em que as estações funcionam direito, dia e noite tem o seu ciclo e assim por diante. Então vamos dar uma olhadinha lá, o que tem em Brew. Ele é uma caixa quadradinha pequena, não é aquela quadrada grande Ticket to Ride, é um quadrado um pouquinho menor. Você tem aqui o manual do jogo, que é um manual relativamente longo, quase 20 páginas aqui de manual, mas estou vendo que ele tem um guia de referência também de cartas. Você vai ter aqui punchboard, são um punchboard bem pitiquinho aqui, que é desses componentes menores, relativamente grosso até o punchboard, e você tem daí mais três, opa, é não, exatamente, três punchboards maiores, dois deles são para os personagens e os marcadores redondos, e o outro aqui, ele é basicamente um punchboard para o equivalente ao tabuleiro central. Isso aqui seria o equivalente ao tabuleiro central. Aí, como eu falei, vou colocar isso aqui para lá, esse jogo tem alguns ziplocks adicionais aqui, mas como eu falei, esse jogo aqui tem dados customizados, então, vou mostrar eles aqui. Esses dados aqui, não é impresso isso aqui não, não sei se vai dar para ver direitinho, mas ele é em 3D. Você tem a área funda aqui desse 3D, é a área pintada, e daí em cima o que está branquinho é a área de alto relevo, então ele é de alto relevo, esses dados aí. E você tem os outros dados aqui, que são os dados coloridos, também pintados no baixo relevo. Então, você tem aqui diversas... Eu não desconheço as regras ainda, vou ter que dar uma lida nelas, mas não se preocupe, eu vou ler as regras desse jogo e vou trazer elas aqui no canal, tá? Beleza, você tem ainda mais dois decks de cartas aqui, um de cartas parece ser carta padrão. Cadê o puxador? Poderia ter um puxador aqui para eu poder abrir ele. Aqui, achei. Então, as cartas de jogo, ok. E mais um baralho aqui de cartas maiores. Parece tamanho tarô, essa aqui não tem o coisinha para abrir. A gente abre aqui. Então, você tem facilmente aqui quatro resumos de jogo e aqui as cartas para o que eu falei, que é a parte de alocação de dados do jogo, ok? E eu acho que vale a pena mostrar que ele tem um insert plástico, ok, que tem o formato já para as cartas grandes, para as cartas pequenas, e aí tem que ver bem certinho como é que encaixa o resto aqui, mas ele tem um insert que parece já ser pronto para você deixar tudo bem guardadinho no jogo, tá bom? Bom, e basicamente, então, isso é o que vem, hein? Brr! O jogo novo que a Galápagos está trazendo, o jogo da Pandasauros, e em breve, regras aqui no canal. Um abraço! E aí E aí E aí O que é isso?